Pois é, pessoal, a gente sabe que o governo Lula vai vir com tudo para tentar regulamentar a internet. Eles vão sair com alguma coisa. O que eles vão conseguir, a gente não sabe. É o que eu falo para vocês. Acho pouco provável que eles consigam alguma coisa efetiva. O mais provável é que eles vão fazer um projeto cheio de coisa aleatória que vai acabar impedindo praticamente qualquer canal sobre política aqui no Brasil. A gente vai ter que migrar lá para o Odyssey, para o Rumble, para o BitChute, para mecanismos que não tenham controle estatal aqui no Brasil, que não estejam no Brasil. Mas vai ser a única alternativa. O mais provável de acontecer é isso. Eles não vão impedir as ideias, não vão impedir o discurso, não vão impedir que as pessoas falem o que elas pensam, mas vão quebrar o YouTube, por exemplo, para muita gente, inclusive para mim. O que eles vão tentar? Isso a gente sabe. É uma questão de vida ou morte para eles. Eles vão tentar de qualquer forma. Mas é interessante a gente ver como é que essa semana... Olha só, a Folha, depois o Estadão e também a Veja, todos eles falando sobre a necessidade de regulamentar a internet, coisa e tal, e como é que isso é preocupante, enfim. Essa que é a situação grave aqui. Vamos entender esse assunto aqui. O que eles estão pensando nisso daí? Essa notícia foi sugerida por Helena e Henrique e várias outras pessoas. Muito obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, eu acho muito curiosa essa história aqui, como a Bárbara Walter, que é uma estudiosa de redes sociais. Esse pessoal... É incrível, né? Porque a rede social surgiu agora, não tem nem 10 anos. Como é que esse pessoal é especialista em alguma coisa que aconteceu há 10 anos? Não existe isso de especialista em rede social. É alguém que pegou o título, botou lá no currículo dela e pronto. Porque não tem curso disso, não tem especialização disso, não tem porcaria nenhuma. Esse pessoal realmente tem cara de pau nesse nível. Não existe especialista em rede social. Enfim, mas o que ela diz aqui é o seguinte que... A gente tem que evitar a expansão de guerras civis do mundo porque a radicalização política é impulsionada pelo modelo de negócio de big tech que sustenta a situação no Rio de Janeiro. republicanos e bolsonaristas estão a caminho de se tornarem facções e coisa e tal. Para, espera aí. Tem alguma coisa errada aqui. Por que a culpa é sempre da direita nessa história, né? Por que você... De quem está na direita, como eu, quem é libertário, como eu, você olha e o que eu vejo é a esquerda zunindo em direção ao progressismo absurdo sem nenhum rastro de realidade, né? Quando você tem uma discordância com outra pessoa, é sempre 50% pra cada lado a culpa, meu amigo. Não tem esse negócio de dizer, ah, não, a culpa é dele, ele que está errado, né? Vamos unir o Brasil. Vamos unir em torno do que eu acho que é certo. Pô, que coisa é essa? Que palhaçada é essa, né? Mas, em última análise, é o que ela está dizendo. Ela está dizendo que não, que temos que unir o Brasil e os Estados Unidos em torno da esquerda. Não, tem que ser a esquerda que tem ali o quê? Por que isso? Porque ela é esquerdista. Ela é incapaz de perceber que a bolha da esquerda é uma bolha tão comum, tão normal, tão igual a bolha da direita, a bolha dos libertários, a bolha de sei lá o quê e não sei mais o quê. Ou seja, está todo mundo em bolha nesse momento. A internet, ela tem essa característica. Como você tende a seguir pessoas que pensam como você, você tende a se unir, a começar a ouvir mais o pessoal que está na sua bolha, você tende a interagir mais com eles. Com o tempo, você começa a formar um monte de linguagem. Por exemplo, a bolha libertária tem umas piadas que o pessoal de fora nem entende a piada. Por quê? Porque não está no contexto ali, não sabe de todo o histórico de conversas do passado, de histórias que houve aqui na bolha libertária e aí chegou naquela piada. A pessoa não entende, né? Da mesma forma, a esquerda tem isso também, a direita tem isso também. Todas as bolhas acabam tendo essa espécie de linguagem própria ali da bolha para os entendidos. E a tendência é isso só piorar com a internet. Não tem como resolver isso. É o que eu falo pra vocês. A solução é você ter um governo que consiga lidar com essas bolhas diferentes de opinião. Você não pode tentar quebrar essas bolhas. Isso aqui agora nunca mais. É aquele negócio, depois que você quebrou o espelho, meu amigo, não dá pra tentar consertar o espelho não. Agora a solução é você viver com o espelho quebrado. Dá um outro jeito aí de resolver o seu problema. Então, o que eles querem é que não. A esquerda, principalmente os pessoal acadêmico, tem muito essa visão de que nós estamos no plano normal das coisas. Todo mundo tá em bolha e eu estou no plano normal das coisas. Não, minha filha, você tá numa bolha também. É exatamente a mesma coisa. Você conversa com seus amiguinhos lá, acadêmicos e coisa e tal, e vocês discutem as teorias entre vocês e vocês têm uma linguagem própria. E não é nem tão antiga quanto a da coisa, porque dizer que não tem estudiosos de redes sociais... Cara, a rede social tem 10 anos. Não tem isso. Não tem esse pessoal acadêmico com background pra isso daí, né? Então, eu suspeito, sinceramente, que eu sei mais do que esse pessoal em termos de rede social, meramente do que eu interajo nessas redes aqui. Mas o que eu falo é isso. Elas estão numa bolha também. Esse pessoal tá numa bolha. E é muito curioso como é que eles culpam o outro lado. Não, temos que resolver o problema do Trump e do Bolsonaro. Eles que são o problema. Você já parou pra pensar que metade da população no Brasil e nos Estados Unidos concorda com o Trump e com o Bolsonaro? Então, peraí, você não tem nem como ver que tem uns 50% de culpa de cada lado aí. O pessoal também não concorda com o PT. Aliás, muita gente votou no PT a contragosto. Votou porque não queria o Bolsonaro de jeito nenhum, que foi influenciado pelos isentões da vida aí. No final das contas, não tem como dizer que é culpa do Bolsonaro ou culpa do Trump isso. É um fenômeno da sociedade. E o mais engraçado é isso. É que esses especialistas aí vão ver isso acontecer cada vez mais frequente. Eles acham que o problema é Trump, o problema é Bolsonaro. Eles vão descobrir que não. Que Bolsonaro pode até se tornar inelegível, que não vai estar mais nem no espectro político brasileiro. E, no entanto, a situação vai continuar. Ah, porque Bolsonaro continua agindo por trás dos panos e coisa e tal? Não, porque o Bolsonaro é consequência do que o povo pensa. Não é o Bolsonaro que influencia o povo. Eles colocam aqui essa coisa de radicalização, como se as pessoas se radicalizassem. Não, isso é falso. Cada pessoa tende a uma bolha. Você vai cada vez mais interagindo com aquela bolha. Se for uma bolha radical, você vai tender ao radicalismo, sim. Isso é uma coisa errada. Mas as pessoas estão ali. Não é o Bolsonaro que controla isso. Aliás, ele não consegue controlar. Tanto que, de vez em quando, você vê ele se guiando pela bolha dele. Ele indo atrás da bolha dele, ao contrário do que ele gostaria de fazer. Enfim. E aqui você tem mais pessoas pedindo aqui pelo projeto de fake news. E por que eles estão falando tudo nesse momento? Porque agora, lá na Câmara e no Senado, o pessoal está decidindo o que eles vão fazer num primeiro momento. que tipo de ações que o governo... Quais as primeiras propostas que o governo vai fazer? E tem muita gente querendo que seja a questão tributária, a reforma tributária, mas os jornalistas querem que seja a questão das fake news. Os jornalistas estão forçando a barra nisso daqui. Por quê? Porque isso ajuda pra caramba a mídia tradicional. A mídia tradicional perdeu muito espaço com a informação descentralizada e distribuída. Então eles querem que o Lula faça de uma vez a medida provisória, proíba a rede de uma vez, acabe com tudo, não sei o que lá, para ajudar a imprensa tradicional. Não vai ajudar. Eles estão entendendo a coisa errada. Eles estão achando que as pessoas convencem outras na internet a pensar de jeito diferente. Quando não é isso. O que acontece é que as pessoas que já pensam de uma forma tal, elas encontram abrigo num grupo de influenciadores, num grupo de pessoas que falam na internet. Não é essas pessoas que convencem as outras. As pessoas que buscam esse tipo de informação. Mas enfim, esse pessoal quer que o Lula proíba a internet. O que eles querem, em última análise, é isso. É acabar com a internet. Estava muito bom pra eles antes da internet. E está aqui também, em ofensiva arriscada, o governo Lula quer regular o ambiente digital. E qual que é a grande questão aqui? O Congresso, o Lira e o Pacheco falaram que preferem que seja um projeto de lei, que seja votado o projeto de lei das fake news, para regular isso pelo Congresso. O Lula quer fazer uma medida provisória, que depois é aprovada ou não pelo Congresso. Mas, você lembra, a medida provisória, ela já começa a valer imediatamente. Depois o Congresso pode até recusar ela, mas ela já começa a valer imediatamente. Então, vamos ver qual vai ser o dilema disso daí. É aquilo que eu falei pra vocês. Eu acho que pode ser muito ruim pra nós, influenciadores, pra quem tem canal no YouTube. Pode ser muito ruim. Pode ser que o meu canal perca totalmente o rendimento dele aqui. Mas, eu não vou parar de falar. Vou falar em outros canais, em que ainda eu consigo falar, como o Bitshoot, o Odyssey, o Rumble. E vamos tentar um outro jeito de patrocínio aí, se o pessoal quiser patrocinar, coisa e tal. Vamos tentar alguma coisa, a gente chega do outro lado lá, sai do outro lado, né? Agora, uma coisa que me deixou preocupada foi essa ideia aqui do Ronaldo Lemos, falando sobre a questão dos discursos perigosos, né? Então, olha só o que ele fala aqui, né? Ele fala aqui que o governo quer controlar a internet. Eles querem controlar a internet, não tem jeito, né? E aí, eles falam que existe um problema com o termo desinformação. Por quê? Porque desinformação não tem nenhuma definição legal, na verdade. O que é uma desinformação, né? É uma opinião errada? É um fato errado? E, no final das contas, a gente sabe que, no grande contexto das coisas, tem desinformação na internet? Tem. Tem notícia errada na internet? Tem. Tem um monte. Mas isso faz pouca diferença. Não é isso que muda a forma das pessoas verem as verdades ou se opinarem. Não é as notícias falsas, né? O que muda é aquilo que eu falei pra vocês. É que a pessoa encontra um nicho de pessoas que pensam como ela. Então, aquilo apenas reforça o pensamento que ela já tinha antes naquele sentido. Então, ele fala que é um grande problema, porque o que está combatendo é uma receita pra erros sucessivos. Não saber o que se está combatendo é uma receita pra erros sucessivos. Como é que você vai quebrar essa coisa de desinformação? Você não sabe o que é. Não tem como saber. E aí ele fala o seguinte, que existe uma pesquisadora, de novo, outra especialista em rede social. Rede social não tem nem 10 anos de idade, mas já tem especialista em rede social. A Suzanne Benesch. E ela disse que ela é uma defensora da liberdade de expressão. Eu acho bacana mesmo. E ela concluiu o seguinte, que na verdade o problema não é a desinformação. A desinformação, segundo ela, é chato. É chato receber fake news, eu acho. Mas não é esse o problema. O problema, segundo ela, é o processo de radicalização, que é quando se usa um discurso capaz de causar genocídio ou crime contra uma pessoa. Então, ela concluiu que sempre que um ato de violência é clode na sociedade, ele é precedido de um processo discursivo que normaliza e incentiva aquela violência. Então, o que ela está dizendo é que o que você tem que atacar são esses discursos perigosos, discursos que normalizam a violência, que permitem a violência. E eu tendo a concordar com ela que a questão de fake news é uma besteira, desinformação não existe, mas isso daqui também tem o mesmo problema da desinformação. Por quê? Porque absolutamente qualquer discurso que você pegar, se você quiser, você transforma isso num discurso perigoso. Então, por exemplo, se eu disser que eu não gosto do PT e que o Lula é um corrupto, você pode virar e dizer assim, Ah, tá vendo? Ele tá começando um discurso perigoso que é pra perseguir petistas, pra perseguir o Lula e gerar violência contra o Lula. Não, não tô falando nada disso. Em momento algum eu falei que é pra alguém ir lá e bater no Lula e dar tablet. Não, não é pra fazer isso. Aliás, eu sou radicalmente contra o uso de violência. O que eu tô falando é que o Lula é um ladrão, é um corrupto, é um idiota. Ele não merecia de forma alguma ser presidente do Brasil, merecia estar na cadeia. Enfim, mas repara como é que você pode... Da mesma forma, você pode pegar qualquer coisa que você queira e transformar em discurso perigoso. E esse é o grande problema. Porque esse é o problema também da desinformação no final das contas. Que você pode virar qualquer coisa e transformar em desinformação. A gente viu eles fazendo o tempo todo. Vocês repararam como é que as agências de checagem de fato sumiram? Todo mundo tirou férias. Ninguém mais aparece. O Lula fala aquela besteira que não tem nem lógica, nem pé, nem cabeça. Não tem uma agência de checagem de fato pra lembrar o Lula que o Lula tá falando merda. Sumiu tudo. Por quê? Porque isso é direcionado politicamente. É feito... O cara escolhe qual é a desinformação que ele vai considerar. Desinformação e pronto. E age politicamente. E da mesma forma dá pra fazer com um processo de radicalização. Ok. Os exemplos que ela usa aqui são exemplos históricos. Exemplos que realmente aconteceram. E que são coisas muito tristes. Como o genocídio em Ruanda. Ali na África você tem muito essa situação de tribos diferentes que moram no mesmo país. E aí de repente começa a surgir um discurso de criticar a outra tribo e coisa e tal. E daí isso levar ao genocídio. Agora, eu quero chamar a atenção aqui pro caso que eles falam de coisas que aconteceram em 1994. Muito antes da internet. Então o processo na internet é muito diferente. Por quê? Porque você tem acesso não apenas à informação direta contra aquela etnia. Mas tem a informação também contrária. O pessoal que fala do outro ponto de vista. Essa é a beleza da informação descentralizada e distribuída. É assim que você previne tanto a desinformação quanto esses processos que o Cristiano está chamando aqui de discursos perigosos. É porque quando você recebe as duas informações. Você vai receber o discurso perigoso. Você vai receber o outro discurso dando a outro ponto de vista também. Lá naquela época, em 1994, você não tinha isso. Como a informação era controlada pelo Estado. E o Estado bem que gosta dessas brigas e coisa e tal. Então no final das contas eles proibiam. Isso aqui acabava tendo uma câmara de eco muito maior ali. Aqui a gente continua todo mundo cada um na sua bolha. Mas você tem contato. Você tem informação de outros lugares. É menor, é verdade. Mas você tem essa informação. Então é com isso que você controla também esse discurso perigoso. Não é você proibindo coisa, calando pessoas. Isso é besteira. É justamente você botando a informação contrária. Argumentando e mostrando. Enfim. Eu estou preocupado. Acho que vai vir uma merda aí essa lei de fake news que o Lula vai fazer. Essa medida provisória. Vamos ver como é que vai ser. Não adianta a gente ficar preocupado antes do tempo. Porque quem se preocupa antes do tempo se preocupa duas vezes. Preocupa antes e se preocupa quando a coisa acontecer. Mas vamos ver. Vai ser desafiador. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão seja membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.